Vem ter vermelhão, vermelhão Bote meio de pesado, tamo na pista, sem tentar pra cair Posta pros fulis, aquece a porra, é o complexo do lins E no ano passado, a nossa meta era matar o piolho A D.A. não fica assustando, porque nós vamos tomar o 18 Desculpe tá perdendo, e o marodô tá ligado nisso Se frota no amor, tu encontra o lindo lança-me isso Até vem de AR, e o playboy vem portando a alguém E não vende E3, e o sabinho vem portando a fábrica E ele que vende meota, com certeza nunca faz Americano bolado com a vida, que fuzil lança a granada Não bota a cara aqui, senão tu passas o fogo O último que vem na mata, só tomou tirão no coco Então nega aqui, senão vai perder a vida Se frota na vinceta, tu encontra ponto 30 Não bota a cara aqui, senão tu passas o fogo O último que vem na mata, só tomou tirão no coco Então nega aqui, senão vai perder a vida Se frota na vinceta, tu encontra ponto 30 Vem ta, venta, 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 venta Se frota na vinceta, tu encontra ponto 30 Vem ta, venta, 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 venta Não bota, venta, venta, venta Se frota na vinceta, tu encontra 5 miljão Vem ta, venta, vem tem vermelhão Vem ta, venta, 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 venta Vente pesado, tamo na pista Sem tentar vai cair Boa, trovou shape cu liza que essa porra é o complexo do lixo E no ano passado, a nossa meta era matar o piolho A D.A. não fica assustando, porque nós vamos tomar o 18 Desculpe tá perdendo, e o Marodô tá ligado nisso Se frota no amor, tu encontra o lindo lança-me isso A T.A. vem de AR, e o Playboy vem portando a alguém E não vem de E3, e o Sabinho vem portando a fábrica E não que vende nem outra, com certeza nunca faz Americano bolado com a vida, que fuzil lança a granada Não bota a cara aqui, senão tu faz azul fogo O último que vem na mata, só tomou tirão no coco Então nega aqui, senão vai perder a vida Se frota na árvore seca, tu encontra ponto 30 Não bota a cara aqui, senão tu faz azul fogo O último que vem na mata, só tomou tirão no coco Então nega aqui, senão vai perder a vida Se frota na árvore seca, tu encontra ponto 30 Brinca, 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 brinca Te bloquear na vence, por enquanto é foda, por enquanto porra Brinta, 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 brinta Te bloquear na vence, por enquanto é foda, por enquanto porra